Lalaê, lauê, 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 lauá Lalaê, lauê, 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 lauá Que som é que é essa, que luta e brincadeira Que roda maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada diga Tem um estilo de jogo Lalaê, lauê, 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 lauá Lalaê, lauê, 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 lauê Lalaê, lauê, 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 lauê Que som é que é essa, que luta e brincadeira Que roda maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada diga Tem um estilo de jogo Em cada som, em cada toque, em cada diga Tem um estilo de jogo Laue, laue, laue Laue, laue, laua